Oi gente, Roberto Rilubisco aqui. O cereja do título original Brand New Cherry Flavor, sabor novinho em folha de cereja, é uma referência, uma metáfora marota, irônica, ao fato de que simbolicamente cereja em inglês tem uma conotação de virgindade. Quando alguém perde a virgindade, a gente fala que he or she lost his or her cherry, perdeu a sua cerejinha. E mais ou menos é o que acontece mesmo, porque essa personagem central, embora a cerejinha dela não fosse tão intacta, mas ela a perde em Los Angeles. A personagem central tem um arco dramático, que está descrito inclusive na música. Quando a personagem central, que é brasileira, está entrando, está chegando em Los Angeles, a série se passa nos anos 90 também, não é por acaso, ela está ouvindo, está tocando Phil Collins, Another Day in Paradise. Nada poderia ser mais careta ou conservador ou mainstream em 1990, 1991, do que o Phil Collins. Nem vou entrar no caráter irônico da letra, né, o Outro Dia do Paraíso, mas para você ver que depois a trilha sonora muda para rock, vai ter pixies, vai ter um monte de coisa. Então, essa minissérie em oito capítulos, exceto alguns pedaços da segunda metade, eu achei bem legal, assim, ela não choca só por querer chocar. Eu acho que tem motivos por trás das coisas. Claro que não é mesmo para todo o estômago, né, tem muito terror corporal, muita meleca. Então, se você não gosta disso, eu literalmente vi comendo um feijoado. Tinha sobrado feijoado do almoço e estava comendo, mas eu estou acostumado com filme de terror, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então, é uma moça que vem do interior para Hollywood, Los Angeles, Hollywood, para se tornar cineasta. E ela tem um filme, né, um curta-metragem. E esse curta-metragem é descoberto por um grande produtor que rouba o filme dela, tá? E aí, então, essa moça, que é brasileira, de nascimento, vai, encontra uma bruxa e essa bruxa oferece poderes para ela de vingança. É, eu gostei disso também, né, mudar o estereótipo. Quem tem os poderes, embora a menina protagonista tenha em si, né, poderes, eles são despertados por uma bruxa gringa. Geralmente, é sempre o contrário. Mas, enfim. Só que daí a vingança começa a atingir pessoas que não tinham nada a ver, né, dos efeitos colaterais da vingança. E aí, então, começa essa heroína, anti-heroína, meio Breaking Bad, ela começa a questionar. Será que vale a pena essa coisa de vingança? E é uma história que é de redenção, é uma história de... é uma lição de moral. Por mais nojeira que tenha, se você chegar até o fim dela, você vê que é uma lição de moral. Ela tem um arco dramático e vai dar uma resposta. Se vingar é melhor, né, compensa ou não. O que acontece com você quando você se vinga? Em um ambiente que é feito de forma a misturar algumas tradições de cine e de horror. Então, você tem uma boa dose de horror corporal, por isso que falei, né, pessoa, assim, do David Cronenberg. Muito refluxo, arroto, vômito. Quando aquela menina tá vomitando os gatinhos, é uma alusão ao Fausto do Goethe, né? Ela vendeu a alma, vamos dizer assim, pra bruxa, pra bolo, robo, sei lá como chama, bruxa, feiticeira. E então, ela tem que pagar alguma coisa. E tem uns pedaços muito engraçados, né? Não vou vomitar mais gato. Tudo bem, você não vai mais vomitar, mas o gato vai continuar saindo de você. Tá? Ela tem bastante humor, essa série. Então, é um horror corporal do David Cronenberg, com aquela bizarrice de Los Angeles dos anos 90, dos esgotos, dos interstícios da Los Angeles dos anos 90, do David Lynch. Só que o David Lynch, às vezes, é bizarro por ser bizarro. Nessa série, é aquela criatura que fica... Adorivo o efeito sonoro. Lá, 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 lá. Lá. Não é assim o efeito sonoro, mas eu achei legal. Depois você vê que aquela criatura tem uma explicação. O David Lynch, às vezes, é bizarrice só por ser bizarro. Nessa série, não deixou de acontecer isso uma ou duas vezes, mas, na maioria das vezes, a bizarrice tem algum propósito. Ela é explicada, o alçapão, aquela coisa sem cara lá. Então, tem David Cronenberg, tem David Lynch, tem citações a 200 mil filmes de horror, né? No hotel, é o Iluminado. E, assim, citação explícita, sexta-feira 13, né? Então, ó, assassinos de aluguel lá. Você vai usar essa machete, né? Esse machado. Então, você vai ter que colocar uma máscara de hockey, né? Acho que, lá pelo capítulo 6, 7, achei que deu uma diminuidinha e tal. Uma outra coisa gratuita. Mas nada que tenha comprometido. De forma geral, é uma série bacana. Para quem curte o universo de terror e quem quer bancar descoladinho, moderninho, né? É uma série... É como se o David Cronenberg e o David Lynch tivessem tido um filho que assistiu muita coisa do... De coisas tipo Breaking Bad, algumas coisas do Ryan Murphy, e então vomitasse esta série. Divertida. Achei legal. É uma minissérie, existe uma possibilidade de temporada 2, se eles quiserem, mas ela tem um final fechado. Eu não sei se eu me interessaria por uma temporada 2. Acho que já me... O que eu tinha que ver dessas personagens, já vi, né? Mas foi divertido. Foi divertido. Eu ri algumas vezes. Talvez na hora em que não precisasse rir. Das horas que eu notei que era para rir, normalmente eu não ia. Das outras horas, sim. Mas esse sou eu. Tchau.